Doutora Luisa, sobre a questão do apostilamento que a senhora falou hoje aí, que é uma lei apresentada em 2006 pelo então vereador Vladimir Azevedo, hoje prefeito. O que é mesmo que a senhora falou no plenário? Eu disse no plenário que em 2006 foi uma lei aprovada aqui enquanto o Vladimir era vereador e foi a criação desse apostilamento que eu considero uma aberração e até uma agressão contra o povo, contra o cidadão comum. Porque algumas pessoas são privilegiadas e outras ficam numa mesmice e até mesmo desestimuladas porque ficam sabendo desses apostilamentos que são absurdos. Nós chegamos ao ponto de ter funcionários da administração que ganham em torno de 17, 18 mil reais por mês com o apostilamento e com o reapostilamento. O prefeito apresentou agora um projeto para ser votado e encerrando, terminando com a questão do apostilamento. Vai ser votado em regime de urgência? Não, na verdade eu acho que ele deveria ter feito uma coisa mais completa. O que eu chamo de completa? Deveria ter sido retroativo, porque nos últimos cinco anos as pessoas que foram beneficiadas com esse apostilamento e os que estão plenhando reapostilamento, elas não fossem beneficiadas e que perdessem esse direito que eu considero absurdo. A senhora tem noção de quanto o município é sangrado economicamente pagando esses apostilamentos e reapostilamentos? Olha, eu sei que são consideradas quantias vultosas. Se você considerar que os funcionários ganham até mesmo 16 mil por mês, nós temos salários absurdos. Nós temos salários de 8 mil reais, nós temos salários de 12 mil reais, nós temos salários de 14 mil reais, 17 mil reais por mês. Tudo isso às custas desse apostilamento. Por isso você pode imaginar quanto que isso vai custar aos povos públicos. E fundamentalmente, quanto isso vai custar para a nossa população, que é sangrada com essa quantia, em benefício de poucos, que têm privilégios, que são privilegiados por fatores, por favores políticos de prefeitos. Obrigado. 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 Obrigado.